Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Aqui é o Evandro e este é mais um vídeo de State of Decay 2, Zona Letal, né? Quarta temporada ainda com o Enclave Hamlet, tá? A quinta temporada ficou com essa galera aqui, mas eu não sei como é que a gente vai fazer aqui na continuação, mas eu, primeiramente, eu queria dar prioridade para o Enclave Hamlet, né? Porque eu tô montando essa temporada ainda, né? Tô continuando ela no Heartland, né? Então eu queria continuar com eles também, porque aí assim vocês veem as novidades, né? E mais pra frente a gente retoma ali, tá? A quinta temporada, beleza? Vamos considerar uma quebra ali, né? Eu tava vendo aqui muitos comentários também a respeito, né? Daquele vídeo passado, por conta, né? Dos problemas técnicos, né? Do jogo, olha gente, eu... Comigo... Comigo... Então comigo resolveu, né? Eu fazer daquele jeito, eu apagando o save, né? Do físico, né? E depois sincronizando, né? Com o save da nuvem. Porém, assim, eu tenho visto, tem muita gente que ainda não entendeu direito o negócio, né? Então, é assim, se você não tem certeza, não faça. Depois que você viu uma, duas, três vezes, você não entendeu como é que faz, tome cuidado, porque... Pode ser que você peça pra apagar. Como aqui, por exemplo. Tá vendo aqui, ó? Então, tem gente que pode chegar em... Se excluir de todos os lugares da noce, viu? É do console aqui, ó. Tá? Então, é... Por que, gente, que eu tô falando, assim, batendo nessa tecla? Porque eu tenho visto, assim, que às vezes tem diferença, pode ser que tenha diferença pelo Game Pass, né? Eu não sei como é que é no Game Pass, porque eu não uso Game Pass. Então, eu queria que vocês, assim, tomassem cuidado, né? E só fizessem se tivessem certeza pra não haver maiores problemas. Eu tô com um pouco de problema também nas questões das lives, sabe, pessoal? Porque acho que esses problemas aí que tem dado aí, com pouca chuva e tudo mais, os reservatórios aqui, a gente tem ouvido no Paraná, que estão muito baixos, né? O nível da água. E tem tido muito apagão, cara. Tá muito complicado e... Assim, não é que perdura, mas fica inconstante. Então, vocês sabem como é que isso não é bacana, né? Numa transmissão. Então, é mais por conta disso, assim, que eu... Assim, né? Queria deixar claro com vocês aqui, pra vocês não terem... É... Dúvidas, né? Assim, nessa questão. Porque eu poderia, sim, tá fazendo mais lives. Mas não tá tão legal, entendeu? Então, enfim... Eu também tô com um pouquinho de coisas pra fazer, assim, né? Em questão de atividades, né? Do trabalho, então... Isso acaba atrapalhando, né? Então, por isso que eu tô priorizando, né? Fazer mais os vídeos, que aí eu... Né? Deixando um jeitinho e tal. Mas vamos lá. Sem mais delongas aí, vamos adentrar. Ai... Deixa eu... Aqui, pronto. Então, outra coisa também, cara. Eu acabei... Eu fui responder, acho que a Edna, cara. Eu até tava escrevendo agora. E... Aí, de novo, os caras lá. Aí... Só que eu realmente, Edna, eu não sei o que aconteceu. Saiu metade do texto só, tá? Mas eu reescrevi aí. Eu coloquei melhores explicações, porque... Realmente, eu não sei o que possa ser, sabe? Mas... Esse teu problema aí... É meio parecido com o que eu tive, sabe? Então... Aqui, galera. Só pra dar umas explicações a mais aqui pra vocês, ó. Eu resolvi deixar esse posto de concentração, né? Pra... Porque eu tô construindo, ainda eu não quero ficar perdendo material, né? Então, eu quero tirar as penalidades. Então, eu deixo isso aqui. Ele acelera, né? As construções e tudo mais. E tem a manutenção grátis, né? Então, isso aí... Show de bola, né? Que aqui, deixa eu ver, ó. Ah lá, eu ainda tô lá com a mais ainda de material, entendeu? Ele tira todas as penalidades ali. Aí, a oficina A2 dá mais um, né? Isso é bom. Então, por isso que eu tô deixando ali. Aí, a questão aqui, como vocês podem ver, ó. Comida agora começou a sobrar um pouquinho, né? Aí, dá pra fazer combustível. Nós estamos aqui no... No osso, olha. Tá louco. É... Dá pra fazer uns postos avançados, dá, né? Daria pra pôr outra coisa, sim, sim, claro. Mas é que, cara... Como a gente sempre já discutiu várias vezes aqui, né? Temos aqui já o hospital pronto, ó. Show de bola, show de bola. Então, sobre essas infestations... Time pra fazer algo? Então... Aí, eu poderia pôr outra coisa, claro. Não tenha dúvida. Só que... A gente tá precisando mais estabilizar essas coisas. Depois, com o tempo, né? A gente vai dando um jeitinho aqui, vai... Melhorando uma coisa ou outra. Vamos devagarzinho aqui, passo por passo, né? Daqui a pouco a gente elege um líder mais adequado. Joga essa fazenda pra um nível mais alto. Aí vai sobrar, né? Mais comida aqui. Então, a gente pode construir outra coisa ali. Sei lá. Um salão... Enfim... Vai saber, né? Situação infestada. Vamos lá. Deixa eu ver. Mas eu tô precisando... Pegar umas armas aqui, viu, bicho? Tá, quem é que tá... Falando da situação infestada? Cagado. Vamos lá, né? Uma infestação infestada. Se nós queremos sobreviver, não podemos deixar os zumbis levar a nossa cidade. Tá. Isso não vai ser simples. Eu espero que você tenha um desafio. Aham. Trinta e cinco braços de zumbi. Tá. Eu vou... Legal ali, né? Quartinho ali pra dormir. Como é que tá de cama a minha base? Vai te sobrando um, mano. Pô, essa fazenda é show, cara. Gostei demais dela. E também... Podia ser mais... É uma torre, né? De vigia. Não de rádio, mano. Que é uma torre, mano. Ok. Vamos lá. Gente, tô com uma torcicola. Vocês não acreditam, cara. Deixa eu ver essa aqui. Cadência boa. Maior controle. Menos alcance. Por que não? Usava. Talvez não seja uma má ideia. Eu vou levar... Uma arma pesada. Por que? Pode ser que eu queira destruir algum núcleo, né? Eu adoro quando essas cobaias aparecem, véi. Agora, eu não sei por que que ele tá marcando. Olha, tão longe. Vocês tão vendo, gente? Olha até onde o bicho tá, olha aí. Nossa, é muita infestação, bicho. Tá na hora de ir pra aqueles cantos lá também, né? Cara, que dor no pescoço que eu tô sentindo. Não imagino, cara. Muito dor aí, cara. Nossa. Olha, eu não consegui nem fazer isso aqui, ó. Ainda bem que eu tenho que olhar pra esse lado, assim, sabe? O mau jeito de dormir, né? Bom. Olha lá. Já tá passando perrengue o besta, ó. O mínimo é feral. Olha lá, ó. E ele vai lá, ó. Fica tretando ainda, né? Ao invés de... No mínimo, ele pegou um feral, ó. Pelo jeito. Você tá bem? Eu tô feliz de ouvir isso. Ah. Poxa. Que suene. Poxa. Poxa. Ai, gente do céu. Bom. Nossa, que horror. Ah, se eu não tivesse tão... Tudo ferrado. Não estaria indo por muito tempo. Sério? Essa porcaria aqui. Poxa, você viu, cara? Olha aí na porta de casa, né? É, a gente dá umas moscadas também de vez em quando. É verdade. Mas... Melhor agora, né? Do que na rua. Espero que passe esses papéis voando assim. Nossa, não sabe? Que merda é essa? Nossa, já está lesionado. Assim, ó. Essas missões ali de braço de zumbi, né? Essas coisas aí. Tudo... A gente pode, né? Resolver assim com... Às vezes estando dentro da base, viu, pessoal? O pessoal também atirando parece que tem funcionado bastante para vários desafios. Então, né? Atirar de longe essas coisas. Em cabeça de bicho. Tudo que tiver isso aí, ó. Você fica na base ali, ó. Se quiser... Meio perto do alcance, né? É que eu... Deixa eu ver. É. Se tivesse aí um Skazum, por exemplo, né? Isso aqui, ó. Vendo isso aqui? Você joga mais ou menos no alcance da torre. Eles vão ficar ali atirando nos bichos. É um jeito, né? De fazer o desafio também. Claro que é perigoso, né? Diga-se de passagem. Mas, né? Então, como eu tenho bastante gás linchado... Vamos ver se a gente acha um núcleo, né? Tenho bastante remédio? Tenho. Então, vamos pegar uma proteção extra. A minha saúde, ó. Pum! Tem um núcleozinho aqui, né? Tem um núcleozinho, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 não passa muito ali não, que vocês sabem né não Hum. Nossa, estou longe. Cara, ele não... Ele está numa dificuldade para abaixar. Eu estou achando, sabe, mala isso aqui. Será que aqueles ali? Acho que não, né? Vamos lá. Tá. Ok, relaxa. As infestações não são um problema. Para agora. Tá. Ok. Vamos pegar as amostras. Vamos pegar as amostras. Ah, teve ataque? Não lembro agora. Está tão distraído aqui. Tchau. 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 Tchau, gente! É Esse tá aqui Certeza Ah, mano Cara, de novo, velho Eu não sei porque que eles colocam As balas Tudo uma do lado da outra E essa 45, se você tá meio na pressa Você confunde, cara Pô, segunda vez já que eu faço isso Você pode estar bem, depois de tudo Nossa, tem uma horda Sacanagem, isso Eu preciso de um respirador Ah O que maravilhoso Nós descobrimos Uma das prioridades Uma das prioridades É a restaura É restaurar a nossa infraestrutura Não se preocupe se você ver A gente explorar as brancas Não se preocupe Não se preocupe Não se preocupe A gente esconde A gente esconde A gente esconde É, não tem sossego mesmo. Tenho que ter cuidado. Atendendo a plaga é realmente quebrado meu estilo. Outra coisa que eu não peguei foi cura, né? Estou aqui que nem besta. Ah, não. Eu acho que vamos precisar fixar isso. Nossa, é hoje. Ah, essa aqui me irrita muito, viu, cara? Ah, não. Ah, não. Eu nem vi se eu trouxe kit. Nossa, eu encavaleio, cara. Isso é incrível. Vou pegar ali nos hostis. Vocês têm kit? Olha lá. Esta forma é só como você tem o primeiro. Passou 02. Cuida resumindo. Chega e soldado paraле soar. Parece que encontrei algum problema. Alguém me ajudou? Ok. No Zed's around, mas nós não podemos segurar as placas do Plagueheart perto. ... ... ... ... ... ... ... me meti em uma situação ruim não não agora 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 ai ai meu deus e meu Ah, tá. Santos, é você? Caramba, meu, hein? Eu tenho certeza que não é nada, mas eu apreciaria se alguém pudesse ver e garantir que tudo está ok. É, hoje tá difícil chegar no núcleo, vocês viram, né, gente? Tá. Eu, eu, ó, aí eu tentei chegar, viu, bicho? Ó. Nossa. Certinho, mano. Tá, é... Beleza. É... É, bicho. Opa. Larga aqui. Deixa aqui. Ah, afinal, assim, minhas costas. É só faltava o carro sair voando, né, que aí... Olha aí, gente. É kit, hein? Vamos lá. Tá. Ainda tá parecendo um papel velho, ó, hein? Tá louco, hein, bicho, hein? O carro tava nas últimas, né, meu. E vai mais um ainda. Aí você me diz, compensa aquele kit? Olha aí. Eu sei que, assim... É... Não é que... Não é bem assim que é um só pra consertar o carro, não. Na zona letal... Ele... 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 Ele custa... Ele gasta, às vezes, mais que um, entendeu? Mas aquele kit é muito bom. E é nessas horas aí que você vê, né, que... Vamos tentar, né, lá de novo. Será que eu consigo, lá? Bem ruim, né, ali no... Eu atirei bastante. Deixa eu consertar a arma. É. Bate muito, né, também. Vamos ver como é que tá aqui. Beleza. Vamos lá. Nessa brincadeira aqui, ó... Ainda tem dois hostis, tá? E é bem no núcleo, né, que eu tava lá. Vamos lá, então. Vamos lá. ... ... ... Meu Deus, eu estou muito cansada de zombeiros deslizados. Eu preciso de ajuda! A ajuda está no caminho. Não! 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 Não há problema. Me matar a morte. Ah não! Eu não acredito. Você quer uma pizza para mim! Você vai se a perder, amigo. Você vai se a perder, amigo. Você vai se a perder. Não! Você vai se a perder. Ah! Você vai se a perder. Não! 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 Pegue a luta da luta, Cloud. Não, não! Não, não, não! Não! Não, não! Não, não! 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 Ah, essa câmera atrapalha, tem horas não dá pra ver nada. Poxa, olha lá. Não, não tá dando não, bicho. Aí pra piorar o zumbi é mais rápido que você na porrada aí. Cara, é tão ruim agora esse negócio da gente... Não para de aparecer horda, cara. Se você ficasse parado aí, é isso aí. Temos que pôr eles todos. Eu gosto do que estou ouvindo. Isso me deixou a marca. Fire na rua! Ah... Eu acho que eu estou cansado. e aí 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 o cara morreu né Que brilho maravilhoso que descobrimos Se eu puder pegar um Sniper de volta enquanto eu procurarei, vai ser legal Eu tenho isso Fui! Não, velho! Ai! Fui! 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 Ok... O Zed está por aqui, mas... Não podemos segurar o lugar com um guarda de jogo perto. Fui! 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 Ah... Não problemo não. Fui! Aí, ó. Resultado da batalha tá aí, ó. Toda lascada, menino. É. Chega, né? Você não cumpriu sua missão, mas... Você quer fazer o quê? Vamos lá, vamos... Tentar... Com o pescador. Certo. Aquela história, né, galera? Vamos lá, garota. Eu sei que... A Cagado também tinha todas as... As ferramentas pra gente brigar contra o Feral, tá, gente? Mas o que acontece? Quando você tá vendo que não tem condições... Você tá tentando fazer de tudo ali e não tá dando certo. Vocês viram, né? A gente tacou três... Nem adianta falar... Ah, tacou errado... Não, cara. Tacou um certinho. E ainda com aquele fogo ali do negócio jogando pra cima, é muito melhor. É muito melhor até que o próprio sinalizador, por exemplo. Assim, que ele realmente dá um dano a mais, né? Uma vez eu taquei só duas... Granada de inchado... Já pegou. Agora, poxa... Que isso, velho? Não, vocês viram, né? Vocês viram, não... Tá louco. Vamos lá, né? Vamos ter que apelar pra essa garota aqui... Que é essa pistolinha... Sensacional. Ih, só que sem freio... Não tem freio? Tem, tem sim. Bom, agora... Essa... Essa aqui tá... Chaptura. Vamos levar esta para combate. Meio pesada essa arma. Não gostei disso. Ixi. Também vou fazer o quê? Não tem nada, né? Silenciador. Eu tô com... Até bastante aí. Bala? Vou levar. Vou levar. Sem miséria. Porque isso aqui, meu amigo, ó... É... Chegar no núcleo lá, fazer e correr. Porque vocês viram, né? Não tá legal. Não... Então... O que mais? Eu vou pôr mais um estimulante. Eita! Ai, ai... Vamos aqui... Cara, eu tô impressionado. Eu vou... Que dá os parabéns pra Andead Labs. Eles realmente... Zoaram mesmo com a gente, né? Nessa questão de... De dificuldade. Porque isso aqui tá um absurdo. E... A gente... A gente tá... Tá se ardendo aqui, né? Com esse... Cara, o carro vive quebrado, velho. Poxa, aqui, ó... Foram... Não... Faz... Antes que ele quebre... É melhor a gente sair rápido, assim... Se tiver mal uma palhaçada dessa... Vai... Parar o vídeo. Então, é... Volte e meia tá acontecendo isso. Então, quando esses probleminhas do carro, assim... Sai do jogo, entra... Já resolve, né? Que raiva, cara. Mas vamos lá. Vamos tentar de novo. Como é que tá a base? Tá ok. Fiquei em nada. Eu preciso de comida. Vamos lá. É nesse, né? Aliás, o que que tem nesse bicho aqui? Ouro? Materiais, né? É ruim, não. Terceira vez, né? Indo pra lá. É. Ah, o ar parece como um sopa de sangue. Tá bom. É, também aqui tá, tá muito cheio, né, galera. Vamos combinar, né? Congestionadíssimo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim 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 ele tá dando uns fogos tão idiota Não é fácil. É assim que nós levamos essa cidade de volta. Fecha essa coisa! Vamos dar uma... Um desafio, não é? Outro desafio. Outro desafio. Fechando a caixa! Caralho. Ah meu ó isso é uma canalice velho é uma canalice eu fiz para executar não para agarrar né mas olha tem hora que a gente aperta para pintar então cara eu 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 sempre vejo essas atualizações cara me dá na agonia sabe bom vamos nessa né galera deixa aí assim clave ó tá tá muito cheio de zumbi tá não porque é o seguinte eu ia pegar ali subir no restaurante e tentar acertar o enclave depois e aí já tem mais coisa para fazer no próximo capítulo hoje você viu outra trabalheira né que foi para a gente tentar bater esse núcleo né Carol aí ó uma grande gameplay cumprida aí e mesmo assim né cara nós sofremos aí ó aquela história gente ó se tiver bala munição não sobrando assim é pega essas armas tipo assim senta o dedo no outro cara é arma vai muito bem sabe chama o enclave dos amiguinhos lá que você não gosta e pronto sabe vamos aguardar né algum patch aí de correção porque realmente a jogabilidade sempre tá travada sabe sabe assim não tá eu ó eu gosto muito das atualizações claro que Andead Labs tem feito mas é que elas vêm com uma uns bônus né uns bônus que acabam ferrando a gente mas bem galera olha eu queria de mais a mais aí agradecer a todos vocês tá tá valeu aí pelo por assistirem aí o vídeo é vamos devagarinho aí ó chegando junto aí né do do das infestações os núcleos aqui ó também creio que mais esses dois aqui bom então a influência que eu queria pegar essa torre mas tá bom tá bom não tem problema não eu não vou agora não o três se fica aí na tua a gente faz depois isso aí tá bom com mais galera muito obrigado por assistir um grande abraço a todos valeu e fui